Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje eu trouxe CV11 Pra você, moleque CV11, e é um CV11 aí muito top Você tá vendo aí, ó, essa imagem Essa é a vila que vai tomar Um PT de dragões Moleque, é isso daí Você vai vendo ali um Queen Walk básico Cuidado, rapaziada, porque esse Queen Walk Parece que tá com os dias contados Se tudo se confirmar daqueles Aquelas informações que vazaram na internet Aí, a respeito da próxima atualização Dizia que o Queen Walk Praticamente acaba Por conta das curadoras que perderiam Poder quando colocadas Todas no mesmo alvo Então, esse é uma coisa Muito delicada, vai perder muito ataque A galera aí vai perder muito ataque Porque não vai funcionar da mesma forma Então, se insistir, muito provável Que vai tomar pau Mas, surgirão novas estratégias Como surgiram essa, né? Então, isso é normal no Clash of Clans Então, vamos lá Vamos ver aqui, ó Queen Walk colando solto ali, ó Na hora que sai As tropas do castelo adversário Normalmente a gente utiliza o manto Ele soltou ali, ó O poder O feitiço, na verdade Ao invés do poder da rainha Pra segurar um pouco mais ainda O poder da rainha, né? E aí, ele vai adiantando Ele joga o pulo E vai direcionando a rainha Lá pro meio da vila Tentando destruir o máximo Das defesas Dos edifícios Tudo que possa atrapalhar A ideia é derrubar aquela Tesla Aquela Aquela A... A X-Besta, né? E aquelas defesas aéreas Nova defesa Tentar fazer o máximo ali Tentar chegar naquela nova defesa Pra tentar destruir ela Porque na sequência Vem dragão E alguns pequenos balões Alguns poucos balões Isso daí vai dar muito certo E você vai ver Que vai ser um ataque top Até agora Ele não utilizou ali, ó O Rafael não utilizou Do Legion of Death Não utilizou O manto da rainha Tá conseguindo levar ali Praticamente toda a vila E agora começa A brincadeira É Soltando dragões Aqui por baixo Molecada Muitos dragões Aqui por baixo E os dragões Vão até o final Então Fica de olho Porque valeu a pena, mano Esse ataque foi muito show de bola Eu gostei realmente Até agora Ele não utilizou O Rafael não utilizou O manto da rainha Não utilizou o rei ainda Olha que loucura O poder do rei, né Mas Olha que top Os dragões lá no meio Ele conseguiu utilizar ali, ó O poder do Do grande dirigente Grande guardião Na hora certa Pra proteger os dragões Também um pouco E aí eles conseguiram Destruir o centro da vila Só tem ali, ó A Torre Inferno Dando dano nos dragões E aí os dragões Chegando nela Aí já era O CV vai cair agora E aí na sequência Já é Torre Inferno Caiu Torre Inferno, moleque É 100% Então o Rafael já derrubou o CV Já tá derrubando A Torre Inferno Na sequência O ventilador Secador de cabelo E é PT fácil, moleque Que que você achou Desse ataque, cara Eu achei muito top Esse CV11 Cair pros dragões Os dragões Todos vivos Na tela Muito top, né Mano, ó lá Vários dragões Ali a bomba A... 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 Armadilha Correndo atrás dos dragões E nada É isso daí, rapaziada Se inscreva no canal Deixe seu like Comente Compartilhe É nóis Fui 3 0 3 4 2 2 3 2 2 Tchau, tchau.